E nós vamos iniciar o programa de hoje falando sobre as chuvas, porque tem muito assunto de cidades também. As chuvas continuam afetando alguns municípios do nosso estado e em Parnaíba, por exemplo, salas do prédio de odontologia da Universidade Estadual ficaram completamente alagadas. Quem acompanhou essa situação de perto foi a nossa repórter Verônica Costa, que entra agora com mais informações. Boa tarde, Verônica. Olá, Bia, Sheldon. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento também. Olha, a Parnaíba tem sofrido bastante nos últimos dias com chuvas fortes. E essas chuvas, elas têm causado alguns prejuízos em alguns prédios, por exemplo, na FACOI, anexo da Universidade Estadual do Piauí, salas foram invadidas pelas águas da chuva e alguns prejuízos, um rastro de destruição foi deixado por conta dessa chuva que invadiu algumas salas. Em outras oportunidades, isso também aconteceu, mas medidas paliativas foram tomadas para que não voltasse a acontecer, mas infelizmente o problema persistiu nesse período invernoso aqui na cidade de Parnaíba. A gente tem duas salas de aulas que elas estão com infiltração no teto, já passando para a parede, ou seja, uma próxima chuva forte nesse momento em Parnaíba está chovendo, tá? Uma próxima chuva forte pode ter como resultado o alagamento da sala. A clínica, ela já ficou alagada, ela ficou a parte inicial da clínica, ela já teve um alagamento com a chuva tanto da quarta-feira como da sexta, na madrugada de quinta para a sexta e na chuva de ontem, tá? Então, essa é a situação. É um problema que ele já vem de muitos anos. O que é feito, tá? Medidas paliativas, a direção do campus, aí na figura do professor Eide, está sempre buscando, está fazendo alguma coisa, leva uma equipe lá, mas são medidas paliativas. O problema estrutural, ele precisa de uma reforma completa. A gente vai passar por um processo de avaliação de curso. Eu vou abrir a FACOI, a antiga FACOI, eu vou abrir o meu curso para receber uma comissão de avaliação da maneira como está, em que situação eu fico, em que situação nossos alunos e nossos professores ficam, nossos técnicos também. Nós procuramos a Universidade Estadual do Piauí para comentar sobre a situação, porém, até o fechamento desse material, não obtivemos retorno. Bia. Obrigada pelas informações, Verônica. A gente recebeu uma resposta da Universidade Estadual e a nota é a seguinte, chegou agora há pouco, em poucos instantes, exatamente sobre essa situação que você acabou de conferir. De acordo com a instituição, já há uma previsão para a construção do novo telhado do prédio, essa previsão já está dentro do calendário de obras para o campus de Parnaíba e a expectativa é que se tenha investimento de 5 milhões e meio. Então, é muito valor até para reformar esse prédio que você viu que precisa. Já existe o projeto, segundo a instituição, para a substituição total do telhado, que será iniciado ainda este ano. Sheldra, a gente que fala sempre sobre educação, fico imaginando o prejuízo disso não só para os alunos e para os professores do curso de odontologia, mas também para a comunidade, porque lá se presta serviço para a comunidade também, né? Exatamente. A UESP terminou o ano de 2023 com uma boa notícia vinda do governo do Estado, que anunciou 66 milhões de reais para ampliação, para reforma das 12 unidades da instituição que estão espalhadas aí em todo o Piauí. A gente acompanha nesse momento também o movimento grevista, uma série de negociações com os professores, o reajuste que está sendo debatido não só com os professores da UESP, mas com todas as categorias. Então, a gente espera, exato, a gente espera que nos próximos dias, nessas soluções, elas possam ser implementadas. Claro, a gente está falando aí de recursos públicos, de mais de 60 milhões de reais e também de 12 campes, Beatriz. Então, assim, não é do dia para a noite, serão reparos que vão ser feitos ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, mas a gente espera que a UESP seja conservada, seja ampliada, seja sempre fortalecida, porque o trabalho feito por esses professores, o trabalho social, principalmente no interior, em que as oportunidades são tão escassas, é realmente transformador. E acaba sendo uma das principais portas de entrada que a gente tem para o ensino superior. A Universidade Estadual ainda é uma dessas principais portas de entrada, principalmente quando a gente fala desses campos que são descentralizados. A pessoa tem dificuldade para vir, por exemplo, para a capital, tem ali um campus ou na cidade ou nas proximidades e isso facilita muito mais o acesso. Mas é como a gente falou, fica prejudicado não só o ensino também, a pesquisa que é realizada ali, mas os serviços que são prestados à comunidade. A instituição sempre demandou muita atenção do poder público, essa já é uma discussão também bastante antiga. Existe recurso, existe o planejamento, o que a gente espera agora é que tudo seja colocado em prática.